Em Niquelândia, metalúrgica e ferragista SOS, comércio de ferros e ferragens, materiais para serralheria em geral e venda de forro PVC. E agora com uma moderna máquina de fazer telhas de zinco, de todos os tamanhos. Metalúrgica e ferragista SOS, na rua São Paulo 160, esquina com a Santa Luzia, no setor Belo Horizonte, ligue 6233544109 e faça o seu orçamento. Metalúrgica e ferragista SOS, qualidade que você procura e precisa.